Fala, família. Boa tarde, família. Tudo na paz, tudo tranquilo. Tá vendo aí, mãe? Tô. Família, hoje eu vou fazer uma... como é que chama, mãe? É... Polização. Não, não é polização, não, mãe. Ah, pois eu não sei o que é, não. Família, hoje eu vou fazer um incesto. Um incesto de uma rosa do deserto com a outra. De uma branca pra uma vermelha, família. Pode vir mais pra cá, mãe. E você já deixa o like aí, ativa o sininho, compartilha e tamo junto. Cês tão vendo aqui esse papelzinho, né, ó. Bem limpinho, a faquinha limpinha. Tá vendo aí, ó. Aí, bota pra cá, mãe. Aí, família, eu vou usar essa aqui que é branca pra ficar pra longe mesmo, mãe. É só pra senhora botar o sino lá pra filmar aqui, ó. Tá bom? Ó, família, aqui ó, você corta ele aqui, ó. Abaixo desse grandãozinho, ó. Tão vendo o grandãozinho, né? Cortou aqui, ó. Que ela é bem molinha, aqui ó. Cortou, né, mãe? Aí, você corta aqui, ó. Mede uns 10 a 15 centímetros, ó. Cortou aqui. Aí, você vai fazer isso. Tá vendo, né, mãe, aqui? Pode botar só nele aqui, ó. Ó aí, família. Vai fazer tipo uma cunhazinha. Família, esse é o jeito que eu faço. Eu não... Vejo os outros fazendo, não. Sabe, eu tô... Fazendo. Tô tentando... Aprender. Mas das que eu já fiz, tudo deu certo, família. Tá vendo, mãe? Cortar mais aqui, porque senão ele vai ficar torto, família. Ó, família, daqui pra cima é que ele vai... Brotar em cima do outro. Esse papelzinho aqui, pode ir afastando. Vai afastando. Pode ir afastando. Olha pro celular. Tá vendo aqui a rosa do deserto? Bota na rosa aqui, ó. Tá vendo? Aí, família, eu vou botar nessa aqui, que é vermelha. Aquela lá é branquinha, ó. Então, eu vou botar ela na vermelha. Então, eu tenho que cortar ela aqui. A pra cima do gandolzinho, ó. Tá vendo, mãe? Tô. Cortou aqui, ó. Fez o rachadinho aqui, família, ó. Tão entendendo aí, né, família? Vai deixando o like aí, ativando o sininho, compartilhando. Ó. Abriu aqui, ó. E colocou aqui, viu, família? Cês tão vendo aí, né, família? Como é que é o trem aqui? Tão vendo, né, família? Tá vendo, mãe, aí? Tô. Ó, família, você pega esse plásticozinho bem bonitinho, limpinho, ó. Enrolamos. Aí, vamos lá. Igual aquela música. Bate. Desenrola. E enrola, viu, família? Aí, família, é assim, ó. Bate. Desenrola. Enrola. Aí, ó. Família, aqui o papelzinho aqui, isso aqui é plástico. Sei que vocês sabem que aqui é um plástico, né, família? Um plástico, ó, família. Ó, família, você enrola ele todinho, ó. Né, mãe? Bate. Enrola. Bate de ladinho. E um... Tá vendo, família, aqui, ó. Aí, família. Viu? Fazendo isso. Fez isso. Pegou esse cordãozinho aqui, ó. Ixi, mãe, ele é forte. Corta ele aqui, ó. Família, aqui vai ficar uma branca com vermelho, ó. Eu espero que seja igual eu fiz as outras, porque, família, as outras deu chique, família, ó. Enrola aqui, ó. Bate, enrola e joga de ladinho. Sim, família, ó. Bate, enrola e joga de ladinho. Tá vendo aí, né, mãe? Tá filmando, mãe? Tem certeza que tá filmando? Eu também, tô indo no braço. Mas será que tá filmando, mãe? Família, amanhã ela tá aprendendo a filmar, você não repara não, mas é porque ela vai aprender mais ainda, viu, família? Enrola aqui, ó. Viu quantos minutos aí de vídeo, mãe? Eu sei. Eu vou com uma tesoura pra cortar esses. Não, esse aí eu vou cobrir pra ele ficar tranquilinha, mãe. A senhora não tem costume de ver eu fazendo esse dia, não, mãe. Tá chegando água. Mãe, bota só mesmo aqui na rosa do deserto, viu? Tá? Poxa, é só nela mesmo. Pois é, pra mãe ver, só a rosa do deserto. É, mas tá pegando esses outros aí de perto. Não, não tem problema não. Mas o importante é pegar ela aqui, ó. Ó, família, tá vendo aí, ó? Tá vendo, né, mãe? Vai lá, cobriu aqui a textinha dela, ó. Sabe pra quê, né, família? Pra não cair o sereninho nela. Aí bate, enrola e joga de ladinho. Aí, família, ó. Bateu, enrolou, jogou de ladinho, né, família? Dá tudo certo. Né, mãe? Pronto. É isso aí, viu, família, ó. Feito o incesto. Aí, daqui quando ele começar, que você vê que ele já tá bem, uns 15 dias, você... Pra mim aqui. Falou, galera. Fica com Deus. Que Deus abençoe vocês. Esse foi só um videozinho mostrando pra vocês como é que eu faço o incesto. Lua branca pra uma vermelha. Fica com Deus. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. E tamo junto. Né, mãe? Falou, galera. Um abraço. Tchau, tchau.